No Morumbi, São Paulo e Guarani de Campinas. Miller puxa o contra-ataque e rola pra Palinha fazer um belo gol. Acompanhe só 1 a 0 São Paulo. No início do segundo tempo, o Guarani pressiona. Depois do bate e rebate na área do São Paulo, a bola sobra pro artilheiro Clóvis. Ele empata. 1 a 1 no placar. Foi fácil. O São Paulo na frente de novo. Dinho rouba a bola e lança. Miller tenta o gol pela direita, mas quem marca é o baixinho Juninho. 2 a 1 São Paulo. Tem mais. Cafua experimenta de canhota do bico da área. E pega na veia. Pega bonito. Olha aí. 3 a 1 São Paulo. O Guarani corre atrás. Alex entra pela esquerda e solta a bomba. Cruzada. Mas fica nisso. São Paulo 3, Guarani 2. Daqui a pouco...